E quando fico um tempo sem te ver Meu coração poupida a sonhar O tempo não pode trazer você pra mim E tudo que faço só dá você É super Jackson, quero te ver Radiola, potência do Maranhão e Jackson Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você É super Jackson É super Jackson É super Jackson É super Jackson Muita multidão Curtir a vida Dançar reggae Fazer festa Super Jackson E quando fico um tempo sem te ver Meu coração poupida a sonhar O tempo não pode trazer você pra mim E tudo que faço só dá você É super Jackson Quero te ver Radiola, potência do Maranhão e Jackson É super Jackson Já que som, é super já que som, é super já que som Já que som vai tocar, e não desfeira e vai agitar Na super já que som, quero te amar Já que som é bar, um big star, um mega star Na super já que som, quero te amar Eu quero só você, já que som, eu quero só você Eu quero só você, já que som, eu quero só você